Fala pessoal, bem-vindos a mais um novo episódio do nosso Gameplay de Minecraft. Esse é o nosso terceiro episódio. Nesse episódio nós vamos, acho que, criar nossa plantação, porque eu esqueci de falar desse assunto, mas nós temos uma barrinha de fome. Como vocês podem ver aqui, as coxinhas ali. Isso é um dia que nós temos que nos alimentar, e não dá pra ficar matando vaca o tempo inteiro, e nem galinha, e nem... Errado, não é certo. Enfim, nós temos que nos virar, iremos construir uma plantação, eu acho, né? Se conseguimos. Enfim, eu esqueci de falar de muita coisa nos últimos episódios, então... Bem, a primeira coisa que eu acredito ter feito é um baú. Pra guardar essas tranqueiras que eu não preciso aqui. Aqui, um baú! Bem, vocês viram como é que faz, né? Tá, vamos lá. O que a gente não precisa agora? Carne podre não... Pedreneiro, pólvora, cascalho... Por que que eu vou precisar disso? Ferro... Isso aqui não... É, semente eu vou precisar, né? Mesa de trabalho, não sei pra quê, mas enfim... Tá, ahn... Tá, acho que é só isso que eu preciso... Não, osso... Ah, não, osso eu preciso. Preciso disso aqui. Farinha de osso... Fornalha... 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 Mais uma fornalha... É, eu tenho um bolso... É... Tá... E flecha... Não tem arco e flecha, hein? Tá... Eu não vou fazer de ferro não, tá? Nós vamos fazer o quê? Uma enxada... Uma... Dois... Dois vareta... Aqui, assim... Uma enxada... Para até o chão, né? Mais uma... Vamos usar de mais uma pá... Vou ter que limpar bastante o chão... Meu Deus... Ah, tá... Acho que a gente vai precisar só disso por enquanto... Né? Deixa eu deixar essa farinha pronta aqui já... Tá... Acho que isso dá... Não, não, não... Vamos ter que fazer umas... Grades... Grades... Não... Cercas... Isso, isso... Cercas... Ah... Pronto, tá... Não precisa de bastante vareta... Ih, sobrou um... Aham... Não... Isso é escada... Ah, isso... Pronto... Aham... Tá... Cinco... X... Tá... Seis... Aham... 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 Não... Droga... Ah... Tá... Aham... 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 Enfim... Sobrou... Temos 10 cercas... Vamos lá... Vamos começar nossa... Fazendinha... Ok... Ok... Ah... Onde fazeremos nossa fazenda? Onde, 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 onde... Vamos pensar aqui... Tem um rio ali? Seria bom um lugar perto de água... Vamos dar uma passeada... Que a gente não olhou ainda... É... Aqui... Um ótimo lugar, pra uma fazendinha... Fazendinha... Maravilhosa... De manhã... Hum... M conduction também... Ah... Tá... Acho que aqui é um bom lugar... Então, vamos lá... Comer nossa pá... Vamos limpar este lugar aqui... Sim, vaca, eu te entendo. Vê se tá certo isso. Vaca, você tá me atrapalhando. É sério. Abusado. Ah, esqueci de fazer uma coisa, de fazer um balde. Pra gente, traseirado. Ih, já foi uma pá. Tá, ok. Tá no bom tamanho. Tá ficando bom tamanho. É um belo... Eu gosto. Então vamos lá. Ah, tá ficando. Bem que eu quero. Eu quero bem. Depois nós vamos fazer também cercado de animais. Aqui não vai dar pra fazer nem esse episódio. Eu acho que são outros conceitos. Vou precisar primeiro da plantação de trigo. Cara, nós fazemos pão. Lindo para a vida de pão. Eu sinceramente prefiro ter uma produção de pão do que de animais. Mas, não sei quantas outras. Deixa eu ver. Não tem pedra. Pode ser. Um pouquinho. Mais um. Acho que tá bom. Aí. Deixa eu ver se consigo umas sementes aqui. Não. Troca. Troca, troca. Se você consegue semente batendo nessas graminhas. Ganhando uns gramas. Aí, viu. Tá mentido. Vale duas. Vamos lá. Tive mais semente. Mais uma. Ok. Ok. Aham. Aham. Mais semente, mais semente, mais uma. Quanto que a gente tem? Sete. Não é suficiente. Espera umas dez. Oito. Aham. Droga, droga, droga. Nove. Só mais uma. Só mais uma. Aham. Dez. Tá. Tá. Já que a gente tá aqui. A gente precisa ir lá pra casa lá. Pegar uma coisa. Hum. Tá. Onde que é? Nossa casa. Ah, tá. Peraí. Casa é o escambau. É um buraco aqui. A gente tem que ser aquele buraco lá. Fazer uma casa decente. Ok. Aham. Aham. Tem uma caverna aqui. Shadows Creeper. Que bom. Tá. Esqueci de fazer um balde. Que é pra levar água. Olha, eu tenho três barras. Sete. E pra fazer um balde você... Desenha um balde. Só isso. Aham. Tá. Carne. Não preciso de carne agora. Até que eu tô com fome. Não. Deixa eu falar. Ok, ok. Deixa eu já pegar um balde de água aqui. Tem água lá, né? Eu só vou pegar aqui. Pra pegar água você coloca o balde na sua mão. E clica com o botão direito. Pronto. Ok. Um balde de água. Ah. Vamos lá. Ah. Eu tenho que mostrar também como fazer uma fonte de água infinita. Bem. Se bem que eu não sei se mudou nessa atualização aqui. Mas... Enfim. Vamos ver. Tô ficando com fome já. Que droga. Não é o vaquim. Vamos ver. Ah. Vou ter que trocar isso aqui por... Por areia, né? Deixa eu pegar isso aqui. Nossa. Eu tenho muita areia. Areia não. É terra, né? Terra. Tô confundindo as coisas. Ok. Vamos definir um parâmetro aqui. Eu vou querer que comece a pontuação aqui. Então... Ah... Então tá. Eu vou pôr então... Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão entender logo logo porque que eu faço isso. Como é mesmo? Não, não. Eu tô fazendo cagado. Ah... Meu Deus. Eu vou fazer cagado. Ah... Ah... Ok. 1, 2, 3, 4... Ah! 1, 2, 3, 4... Aqui eu faço isso. Ok. Aham. 4. Aí. 1, 2, 3, 4... Só pra eu saber onde quer Tá Preciso de mais espaço Precisam entender logo, logo Pera aí Minha pá vai quebrar Nossa, foi minha pá Tá, tá, não precisa lá Tá, vamos lá Colocar água aqui Colocar na outra ponta agora Pronto Já posso pegar daqui já Não, não Olha a água ali De formato Anomalias Ok, vamos lá Ah, isso é tedioso Ok Aham Tá O que eu contei mesmo? Quatro, né Um, dois, três Um, dois, três, quatro Não, eu errei de novo Qual o meu problema? Tô tentando ensinar um negócio Tem, eu sei como ele faz Ah, lembrei Isso Ele tem que tá quatro Eu acho que a água hidrata até quatro Quatro quadrados Enfim Quanto faz Uhum Ok Eu acho que essa água vai hidratar até ali Tá hidratando a água aqui já Uhum Cadê nossas sementes? Aqui Nossa farinha Desculpe Aham Então tá Pra plantar você põe a semente na mão e clica no botão direito Uhum Uhum Tadadadam E nós vamos usar a farinha de osso pra Nascer Ou Nascer Crescer Rapidamente Nossa Nosso trigo Pronto Mais dois Tá ficando de noite a impressão minha já Eu não acredito nisso. Tá, eu vou iluminar a área aqui antes que fique perigoso. Esse episódio tá ficando longo então. Já passou mais uns 10 minutos. Eu acho que o ciclo de dia do Minecraft é 10 minutos. Ou mais ou menos é isso. Por menos para os monstros não spawnarem aqui. Eu tô distraído e um... Creeper, filho da puta! Ok, sobrou duas farinhas, né? Deixa eu quebrar aqui. Ah, fiz muito rápido isso. Pra você pegar a plantação você bate na... Pronto. E você vê que quando você pega o trigo crescido ele dropa... dropa. Ele cai mais sementes do que você plantou. Então você vai sempre poder aumentar sua plantação o quanto você quiser. Sem limites. Para sua imaginação. Ok, ok. Deixa eu ver quantas sementes eu tenho. Então tá, vamos plantar tudo de novo. Tem duas, né? Vou gastar. Pera aí. E o trigo ele tem 4 estágios. Ele tem o pequeno, um pouquinho maior assim. Daí ele vai ficar entre... entre pronto e não. Já dá pra você colher, mas não vai conseguir muito. E o último estágio, o 4. Que ele fica aquele amarelo lá que vocês viram agora. Tá, vamos lá plantar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ih, faltou. Vixe. Não é vaquinha. Acho que se eu bater no... Não dá o som aqui. Só queria que eu decaminasse. Dois. Posso mais dois aqui. Falta pouco. Uhum. Vamos lá. Mais um. Olha, eu estou muito forte! Ai, escuridão! Preciso de mais semente! O que é isso? Ahn... tem mais umas plantas aqui. Estou com medo de aparecer aqui. Acho que eu devia me proteger. Não tem problema com simetria, não consigo deixar as coisas incompletas. Só mais quatro. Mais quatro sementes. Vocês aguentam eu bater em umas plantinhas por enquanto. Ahn... Morre! Porra, porra! Ahn... Filho da puta. Vem dessas bolinhas. Ahn... Uh, o Rainbow. O que? Cadê? Não vai dr... Ahn mesmo? Porra! Estou fazendo cagada. Não devia estar aqui nessa escuridão procurando semente de planta. Devia ter feito os sonhos do tutorial. Para não ficar com papel de bobo. De novo. Meu... Vai no... Cadê a semente desse negócio? Ahn... Tem umas... Tô vendo umas... Não... Sério. Qual é? Tem uma... Não... Fique bem longe da minha plantação. É... Eu sei. Mas que... Ahn... 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 Meu Deus... Ahn... 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 Um... Ahn... Ahn... Um... Então tá, vamos lá. Vem o Creepers! Não, não, não vem não. Tem que ir atrás de mim? Não. Bate e foge! Bate e foge! Bate e foge! Isso! Uh! Onde já foi? Faltam 7. Se eu não me engana, não aí nessa aguinha aqui. Morre! Morre desgraça! Morre! Tá, eu tô sendo muito idiota por ficar aqui fora, mas... Tá, tá, vamos lá. Opa! Não! Maldito! Ah! Pronto. Cara, eu vou dar um jeito nisso aqui porque tá ficando perigoso aqui. Ah, não tem o suficiente. Troca, troca, troca. Hum... Que droca. Nós vamos ter que deixar incompleta por enquanto. Não, não, peraí. Eu tô com... Peraí, eu vou fazer aqui mesmo. Devia ter pego mais madeira. Fica de olho aqui. Não é um Creeper me pegar pelas costas aqui. Isso é muito perigoso. Eu não devia estar fazendo isso. Meu Deus do céu. Vai madeira! Vai madeira! Cai, cai! Nosso passos! Cai de vaca. Deixa eu ficar aqui no meio da plantação. Aqui é o lugar que eles vão. Ó a vaca, tá. Deixa eu fazer uma mini base aqui. Senão eu vou acabar me ferrando aqui. Ok. Ok. Vamos lá. Sempre sobra um. Não entendo isso. Cinco... Vamos lá. Vamos lá. Aham. Tá, sobrou uns gravetos aí. Acho que dezesseis dá, né? Tem que dar dezesseis. Vou deixar uma entradinha aqui. É... Eu calculei errado aqui. Se eu colocar aqui eles vão poder entrar, mas eu já vou tirar daqui já. Preciso muito terminar isso aqui logo. Mais um pouco de madeira e tá. Vou ficar de olho. Mais madeira. Mais madeira, mais madeira, mais madeira. Tuk 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 tuk. Não, eu não quero. Semite. Do inferno. Ok. Parecimento de árvore. Não, a gente não precisa disso não. Mais tábuas. E tudo de novo. Vamos lá. De novo, vamos lá. Tuk tuk tuk. Aham. 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 Tá. Aham. Ok. Sobrou quatro de novo. Dezesseis. De novo. Vamos lá. Acho que agora vai tá. Vai. Pô meu deus de... Isso. 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 Aham. 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 Com certeza eu não vou comer a sua carne. Vai me dar problemas. É sério, vácuo. Qual é o seu problema? Hum. Pensei em te matar, mas eu tô ficando com dó. Não, não. Sua carne deve ter doença. Aham. Ou não. Bem, enfim. Tudo fácil. Comerei. Vamos botar aqui isso aqui. Senão a gente vai subir aqui. Ah. Lága-mão de ser idiota cai. Ah. Tô preso. Ah, tá. Vamo lá. Deixa eu fazer uma pá. Lága-mão de ser tosco. Aqui. Vamo lá. Vamo lá. Essa é a minha poxa. Uhum. Vou colocar umas tochas aqui em cima da... Não, aqui já tem. Aqui. Uhum. Não, faltou aqui. Agora falta fazer um portãozinho. Não. Creepers, creepers. Sai da minha plantação. Sai. Ah. Maldição. Sai, besta. Morra. Coisa. Ah, pronto. Tá amanhecendo. Caraca. Esse vídeo vai ficar muito longo. Pronto. Eu só preciso de... Juro que eu vi alguma coisa. Tá. Preciso de mais uns... Dois troncos de madeira só. Vou cortar essa... Jossa aqui pela metade. Ok. Ah. Troncos. Ok. Tá. Como é que faz mesmo? Tô tentando lembrar. Um portão. Ok. Você põe as varetas aqui. Acho que você põe tábuas no meio, né? Isso. Um portão. Pronto. Eu vou pôr um portão aqui. E pronto. Eu tenho minha linda e maravilhosa plantação. Ah, é. Foi difícil. Estava despreparado. Nós conseguimos. Nossa plantação. Nossa fonte de comida. E eu acho que vai demorar o quê? Ah. Eu não mostrei como faz pão ainda, né? Vou mostrar aqui. Você pega o trigo que você pegou da plantação e coloca nessa fileira assim, ó. Você tem... Pão. Que dá pra comer. Ok. Ah. O Enderman. Ah. Ok. Ah. Finalizando. Vamos pra casa agora. Ah. Não. Ah, meu Deus. Ah. Eu não ando com sorte. Meu Deus. Ah. Pra casa. Pra casa. Corre. 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 Tá perigoso. Chega. Ah. Uh. Então. Bem. Nós conseguimos fazer nossa plantação. Temos um pouco de... Pão. Que filho da... Eu vi um píper aqui. Enfim. Bem pessoal. Acho que nós ficamos por aqui. Já tá longo demais isso aqui. Ahn. Conseguimos nosso pão. Precioso pão. E acho que no próximo episódio nós vamos a... Becher com animais. Eu acho. Ahn. Né. Becher com plantação. Não plantação não é. Ahn. Cercado de animais. É. Conseguimos uma carne. Lã de ovelha. É verdade. Temos que pegar lã de ovelha também. Fazemos uma cama. Para. Setarmos nossos palpoints aqui. E acho que é isso então. Por enquanto. Ahn. Muito obrigado quem assistiu. Dê um like se você gostou do vídeo. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. E tchau tchau. Tchau tchau.